Bicho, 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 bicho Já perdeu todas as pregas, 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 pregas Se grita faz até eco, 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 eco Se tua leia souber, vai ter que calhar, tá? Bicho é teu seguidor lá Mandou foto da pistola E aí novinha vem pro preto, vem Minha amiga esburacada Pode me beber, vou me acabar nesse negão Certeza que só tem cachorro no bão Como tu é cachorro, amante a loucadão Maninha toda arregaçadinha Manato é leza, entre tuas pernas tem um pulso Eu sou bicho, sou pouca roupa, tia, sou Mais ou menos e chique, muita esperança Nem dos ouvidos é bicho, 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 bicho Já perdeu todas as pregas, 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 pregas Se grita faz até eco, 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 eco Se tua leia souber, vai ter que calhar, tá? Nem dos ouvidos é bicho, 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 bicho Já perdeu todas as pregas, 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 pregas Se grita faz até eco, 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 eco Se tua leia souber, vai ter que calhar, tá? Bicho já tô seguindo, né? Apaguei a luz que eu sou tímida É minha primeira vez, estou nervosa, amor Deixou cama quebrada, costou no teto Não sabia o que fazer É que afeti no telefone A minha filha é uma santa Juro, ela é puta Seu apelido já vou revelar É a famosa bem, bicho, 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 bicho Eu sou vigenção, porque a roupa tinha em som Mas só mais exige que muitas perais Nem dos ouvidos é bicho, 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 bicho Já perdeu todas as pregas, 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 pregas Se tu leia souber, vai ter que calhar, tá? Nem dos ouvidos é bicho, 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 bicho Já perdeu todas as pregas, 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 pregas Se grita faz até eco, 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 eco Se tu leia souber, vai ter que calhar, tá? Bicho é teu seguindo, né?